Bom dia, poupador e poupadoras! Seja bem-vindo, meu, do seu, do nosso canal, Arno Silva! Gente, isso daqui é o troco de 100 reais, tá bom? Essas moedas não fazem parte dos 100, só as de cédula, né? Eu recebi 100 reais ontem e gastei só 13 reais. E essas moedas aqui foi troco da padaria e troco do supermercado. Sobrou 25 centavos do supermercado? Coloca no cofre! Sobrou 5 centavos do supermercado, gente! Coloca no cofre! Sobrou 10 centavos da padaria! O que eu faço com ele? Coloca no cofre e você também coloca também no cofre! Guarde dinheiro e economize! Nossa, não quer entrar! Você foi no supermercado e sobrou 25 centavos, mais 25 centavos, 50 centavos, gente! O troquinho! Coloca no cofre! Ó! Faça! Coloca no cofre! Sobrou um realzinho da padaria do supermercado de passagem! Do cartão de crédito, da fatura do seu boleto, sobrou um realzinho? Não gaste ele, gente! Coloca no cofre! Sobrou mais um realzinho? Tá pensando o que que eu vou gastar? Não, gente! Não gaste com doce! Porque doce, estraga os dentes, dentista é caro! Você vai ter mais prejuízo! Eu prefiro colocar no cofre! Adoro! Sobrou 2 reais! Não gaste, meu amor! Coloca no cofre! Sobrou 5 reais! Não gaste no meio do caminho, gente! Coloca no cofre! Sobrou 10 reais do seu boleto, foi pagar a fatura do cartão de crédito! Não gaste, meu amor! Põe na poupança do cofre! Se você foi pagar as suas contas tudinho, água, lua, internet, sobrou 20 reais! Não gaste, meu amor! Crie uma meta pra você e coloca no cofre! Se você pagou tudo, não deve mais nada a ninguém e sobrou 50 reais, 50 reais, não gaste, meu amor! Coloque esse dinheiro na poupança! Ontem eu recebi 100 reais da comissão, como sempre, né? Aí que acontece, gastei 13 reais! 13 reais! E me sobrou 87 reais! Aí, gente, desses 87 reais, eu tava pensando em colocar 50 reais no cofre da Mala da Riqueza, como vocês já conhecem, né? Só que eu não vou fazer isso, beleza? Porque durante a semana eu vou precisar de algumas coisinhas, faltar algum pifo do oiã, um feijão, um óleo, alguma coisinha, eu vou usar o cartão de crédito! Eu vou reservar esses 50 reais pra eu gastar durante a semana até receber o pagamento, beleza, né? Até a próxima comissão, né? Então, eu vou reservar ele guardadinho, não vou colocar no cofre, porque se eu colocar ele aqui dentro, eu vou ter que usar o cartão de crédito! E ele reservado, não usa o cartão de crédito, beleza? E os outros, gente, os 37 reais, eu vou colocar no cofre da TV Nova e no cofre da casinha da Lola, tá beleza? Então, vou colocar o quanto na TV Nova? Vou colocar 20 reais no cofre da TV Nova, tá? E, ó, isso aqui é um meio da gente economizar, poupar, né, gente? Porque se a gente não economizar nenhuma, as coisas ficam tão difíceis! Como eu criei essas metas, né, da TV Nova e da casa da Lola, eu sempre faço de tudo pra poder economizar, tá bom? E sobrou o quê? 17 reais! Esses 17 reais, gente, eu vou colocar no cofre da Lolita, da casa dela, ó! 10 reais, 5, 2 17 reais eu vou pôr aqui na casinha da casa da Lola, tá? No cofre! Então, hoje eu tô economizando quanto? 37 reais! Hoje é domingo, dia 23 de agosto, é, 23 de agosto Economizei 37 reais, fora os 50 que eu vou gastar durante a semana, né? E também tem as moedinhas, que eu já coloquei um pouquinho aqui dentro, né, como vocês viram no início E me tem as moedinhas, ó, as moedinhas, tá? E são também guardas, tá? Essa aqui foi um troco da espadaria que eu vou comprar um pão As moedinhas de 1 real, não, tá aqui é de 1 real, tá aqui é de 1 real E essa aqui são as de 25, né, e as de 10 e as de 5 centavos, né? Então, 5 centavos Gente, esses 5 centavos aqui não foi troco, foi o que eu achei quando eu vinha ontem pra casa Né, trabalho, achei bem ali perto da escola Adoro! Tudo mais você economizar, melhor é pra você Por isso que eu gravo esses vídeos, colocando dinheiro no meu escopo Incentivando vocês a economizar Porque você economizando hoje, amanhã você tem Então, sugiro que você economize, pop, valorize cada suor, cada centavo que você tem Porque economizar é fundamental Sejam pessoas popadeiras e popadeiras